Olá, cara aluno, tudo bem com você? Vamos continuar com essa grande semana do Enem que estamos tendo agora. Olha, já vimos aulas do Jean, vimos aulas do Rodrigo e que aulas, hein? Se você está assistindo, ó, parabéns. Agora, se você não está assistindo, dá uma olhada aqui na descrição que tem aí o link dessas aulas do professor Jean e do professor Rodrigo para você gabaritar no Enem. Com quem? Gabaritar gel, é claro. E, ó, se liga que quinta-feira vai ter o quê? Vai ter aulão, o melhor aulão de humanas para você imitar, para você destruir o Enem numa boa com a gente, beleza? Bom, mas eu vim falar para vocês aqui uma coisa que sempre vai cair no Enem, que é essa conjectura geopolítica na parte econômica e principalmente o lance dos blocos econômicos. Blocos econômicos, afinal, o que é um bloco econômico? O bloco econômico é uma associação, uma cooperativa. Como assim uma associação, uma cooperativa, se tivesse? Pensa, quando você tem lá um amigo que você precisa de uma roupa emprestada dele, você está pedindo lá roupa emprestada. Não é sua, você está indo à casa dele, está pegando essa roupa e você está utilizando de algo que não é teu para gerar um certo benefício. Só que em troca você devolve e na outra semana ele te pede uma camiseta diferente. Essa é a ideia da colaboração. Você não precisa ter tanto dinheiro para poder utilizar uma maior quantidade de recursos, certo? Basicamente é isso. Outra situação bem interessante para você entender o que são blocos econômicos é tipo na própria internet. Sabe o que é uma colab? Quer ver? Vem cá, vem aqui, qualquer um de vocês. Vem, Thiago, vem aqui também. Vem, vem aqui, pronto. O que é? Professor Rodrigo Baglini, professor Thiago Charme, tubo aulas, certo? O que é uma colab, gente? A gente vai e faz uma colaboração. Eu chego, vou lá no canal do professor Rodrigo, vou lá no canal do professor Thiago e vou fazer o quê? Eu vou mostrar para os inscritos deles. A galera lá vai me conhecer um pouquinho e vai fazer o quê? Vai acabar indo para o meu canal. Da mesma maneira, o vídeo que eu fui fazer lá vai trazer inscritos. Um ajuda o outro, né? Basicamente é isso. A colaboração. Essa colaboração deve ser a colab. Essa é a ideia do bloco econômico. Vocês podem ir, muito obrigado. Obrigado. Essa ideia da colab, qual que é então? É mostrar exatamente que eu tenho aqui um pouco de trigo, eu sei que você não consegue produzir, em compensação você tem cana de açúcar aí, eu sei que eu não posso produzir. Vamos colaborar? Eu diminuo aí o preço do trigo e você diminui o preço do açúcar. Pronto. Eu fiz um acordo comercial. Esse acordo comercial, quando feito a partir de três países ou mais, passa a ser uma cooperação de forma de bloco econômico. O bloco econômico, ele vem justamente de uma ideia do quê? Da nova fase do capitalismo, depois do capitalismo industrial, que chega com o capitalismo financeiro. É a época do pós-segunda guerra mundial. Os países começam a se reestruturar. Vem o acordo de Bretton Woods, que acaba mudando todos os jogos aí da economia, passando a utilizar o padrão dólar. Dessa maneira então, os Estados Unidos passam a ser o grande fiador do mundo e também aí uma das grandes potências econômicas. E como competir com os Estados Unidos? Um grande economista, Lester Turell, ele chega e diz assim, no mundo atual, é muito tranquilo você colaborar e competir ao mesmo tempo. Você pode colaborar com as pessoas, ou melhor, com os países, mas ao mesmo tempo competir um com o outro ali, de maneira que você consiga alcançar os seus recursos e gerar riqueza. Essa ideia basicamente fez o quê? Ó, pessoal aí da Europa, vamos se juntar para a gente poder ter riqueza suficiente para competir com os Estados Unidos. Ó, pessoal aí do leste ou sudeste asiático, vamos se juntar aqui, pelo menos a gente vai ter uma força aí e lutar contra os outros aí na questão econômica. Enfim, essa é a grande ideia, a formação de grandes polos econômicos. Isso vem justamente daquele formação de oligopólios da ideia do capitalismo financeiro, da formação justamente de uma força maior para poder gerar competição e ao mesmo tempo colaboração dentro dos grupos. Isso acaba acelerando, gerando aí cada vez um desenvolvimento maior no contexto da globalização, uma vez que todas as economias acabam tendo aí cada vez mais força, cada vez mais desenvolvimento e acaba gerando aí toda essa força, essa pressão. Enfim, dessa maneira, entendendo o bloco econômico então como uma união de países que tem como objetivo cooperar e juntar forças para competir no cenário do comércio internacional, nós temos modalidades desses blocos econômicos. Quais? Quatro, principalmente. Nós vamos ter a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união política e monetária. Bom, como que é isso, Silvestre? Vamos lá, zona de livre comércio. Basicamente, um país chega perto do outro e vai dizer, ó, eu tenho um trigo, você tem a cana-de-açúcar, vamos diminuir então o imposto um do outro ali para a gente poder utilizar. Beleza, fechou, fechou nós, pronto, acabou. Essa é a ideia da zona de livre comércio. Quando três ou mais países criam então uma lista com pequenas diminuições tarifárias para facilitar o comércio entre esses países. Aí nós começamos a ideia de uma integração econômica. É como se fosse, estivesse flertando, estivesse ali meio que num namoro, comecinho do namoro. Só que daí o que acontece? Viu que aquilo está cada vez mais envolvente, viu que aquilo está cada vez mais forte, os países então começam a fazer o quê? Chegam então e juntam, ó, a partir de agora, a gente vai ter uma lista um pouco maior de produtos, com essa diminuição de impostos. Só que agora, para evitar que a gente acabe aí brigando entre a gente, vamos criar então uma tarifa externa comum. Ou seja, dentro aqui da gente, a gente cria a mesma tarifa para todos os outros países de fora, de modo que a gente acabe sendo leal um com o outro. Então já é um namoro. Não tem mais aquele negócio só de flerte. Agora tem o namoro já, porque existe um compromisso com as pessoas, com os países, com o outro. Nesse sentido, então, a União Andaneira tem essa principal função. Além daquela lista da zona de livre comércio, lá agora tem uma tarifa externa comum. Mas isso só vai aumentar na terceira modalidade, que aí a gente chega numa modalidade do mercado comum. Qual que é a ideia do mercado comum? O mercado comum, ele vai ter a ideia de comunidade, pois ele quebra todas as barreiras tarifárias, ele quebra todas as formas de acordo comercial dentro desse processo, no sentido de tornar livre circulação de mercadorias e também de pessoas. Em alguns lugares, torna-se então a ideia de um cidadão da comunidade. Ou seja, a União Europeia, por exemplo, no geral dos seus 27 países, ele é considerado um mercado comum. E dentro desse mercado comum existe a ideia do cidadão europeu. O cidadão, ele não é só francês, ou espanhol, ou italiano. Ele vai ter os mesmos direitos enquanto nação, enquanto aí próprio de uma nacionalidade. Então, nesse sentido, acaba tendo essa formação maior, essa organização, basicamente é o casamento. Nós vamos ter, então, o casamento dos países através do mercado comum. Mas a organização mais forte mesmo é quando ela começa a fazer uma integração total da economia quando tem aí a formação de um único modelo macroeconômico, um único organismo financeiro. Um banco central, uma única emissão de moeda. Nesse sentido, forma então a quarta modalidade, que é a União Política e Monetária. Essa União Política e Monetária, por exemplo, fica onde? Por exemplo, a zona do euro. A zona do euro, composta por 20 países, são organizadas principalmente por quê? Por aqueles países que, basicamente, vai ter aí uma força com uma única moeda, onde não existe uma única economia. Existe uma macroeconomia que acaba gerando toda essa força e essa integração. Então, os países acabam tendo um maior volume de riqueza, um maior volume de desenvolvimento e, consequentemente, os riscos de criarem uma crise econômica são menores, ok? Dessa maneira, então, acabam se formando esses blocos econômicos. Zona de livre comércio, como, por exemplo, o NAFTA, que é o bloco econômico formado pelo Canadá, pelo México, pelos Estados Unidos. A União Aduaneira, que é o Mercosul, por exemplo, o Mercado Comum do Sul, que, apesar do nome, não é um mercado comum, e sim uma União Aduaneira. O Mercado Comum, propriamente dito, que aí nós vamos colocar a União Europeia na sua totalidade, nesses 27 países. E, por fim, a União Política e Monetária, como aquele seleto grupo dentro da União Europeia, que nós temos aí a chamada Zona do Euro. Fechou? Entendido até aqui? Bom, pessoal, eu espero mesmo que você tenha entendido. Então, assim, pessoal, não esqueça, beleza? Aulão do Enem. Aulão com quem? Na Parita Geo. Eu, professor Geo, professor Rodrigo. Se você gostou dessa aula, não gostou? Então, eu vou fazer você passar no Enem. Então, acessa lá, pega esse link que está aqui embaixo e se prepara, porque a gente vai fazer você entrar no curso que você merece. Então, vem comigo, eu garanto para você. Falou, muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.